Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou o Fábio Marques e vamos aqui iniciar mais uma aula. Esse projeto aqui é um risco de uma revista de tela do Douglas Fraschetti. Olha só, que coisa mais linda. Eu já pintei e já usei esse modelo várias vezes para fazer encomendas. E eu pedi autorização ao Douglas para eu gravar um passo a passo. Aproveitar que eu vou pintar mais uma. Vou gravar um passo a passo para vocês, fazendo uma releitura. Não é uma cópia, né, pessoal? Não tem como copiar um traço assim de alguém, né? Vou fazer uma releitura baseada, inspirada aqui, nessa referência do mestre Douglas Fraschetti, tá bom? Vamos usar tecido Estilotex. Estilotex, pincéis com diversos tamanhos. Olha só, eu tenho aqui vários tamanhos. Seis, quatro, dez, doze. Esses são aqueles que eu mesmo corto. O quatro, cinco, meia ou quatro, cinco, quatro. Tá bem? Nós vamos iniciar por essa ânfora. Nós vamos usar na ânfora terra queimada, cerâmica. Já vou deixar as cores tudo lá disponível já. Já, a lista de material para vocês irem acompanhando, tá bom? Nós vamos usar o caramelo. Vamos usar a rosa chá também. Cerâmica. Eu vou iniciar pela parte desse pescoço aqui. Vou pegar aqui um pincel. Esse aqui é o número doze. Ou é o dez, acredito. E a tinta, ela tá pura. Ela tá numa consistência muito boa, pura. A nossa luz desse vaso é uma ânfora vintage, né? Ela vai ser concentrada, mais ou menos, nessa região aqui. Mas pendida para o lado esquerdo, certo? Eu vou iniciar por aqui, usando rosa chá. Bastante rosa chá. Bastante tinta o suficiente para penetrar bem no tecido. Vou descer com o rosa chá, mais ou menos, até aqui. Lembrando que eu vou trabalhando, mesclando uma cor na outra, sem deixar secar. Forço bem a minha mão. Olha só. Nessa parte aqui, eu vou entrar com o caramelo. Venho trazendo para cá. Volto com um pouquinho do rosa chá aqui, novamente. Para ir mesclando uma cor na outra. É importante que essas partezinhas aqui, elas ficam bem esfumadinhas. Para facilitar na integração das próximas cores que eu vou entrar aqui. Por exemplo, aqui está bem marcado. Eu vou entrar com mais um pouquinho de caramelo. E vou deixar mais esfumadinho um pouco aqui, tá? Esse lado também. Vou entrar com mais três pelinhos de caramelo. E esfumo mais um pouquinho. Essas partes que vão ficando reservadas, eu não vou... Eu vou entrar com cor mais escura. Essa região aqui, tá vendo essas partes aqui? Por exemplo, aqui nessa parte aqui, eu já vou entrar com um pouquinho do cerâmica, bem aqui, olha. Mesclando. Respeitando o mesmo movimento do vaso, né? Ele é acenturado, então eu movimento assim, olha. O mesmo movimento. Aqui também, cerâmica. Na borda, eu tenho o maior cuidado para não borrar. Chegou aqui no rosa, eu já mesclo fazendo um degradêzinho. Mais um pouco. Venho com cuidado. Deixa eu dar uma mescladinha. Para cá, eu vou entrar com sujeirinha de caramelo. Sem lavar o pincel. E já venho mesclando. Vai ser uma aula bem longa, pessoal. Porque vai... Esse vaso é demorado. Vai ter uma série de retoques. E vai ter rosas, várias cores. Vai ser uma aula bem longa. Mas vocês vão amar. Agora, meus amores, na ponta do pincel, eu vou entrar aqui com terra queimada. Com todo o cuidado. A gente tem que fazer com muito cuidado, com paciência. A gente não pode ter pressa. E eu pedi autorização ao Douglas. Perguntei, né? Conversei com ele. Ele é maravilhoso. Sigam lá ele no Instagram. Douglas Frasquete. Foi ano passado, só que ainda não deu para gravar, né? Aí, só agora que eu venho gravar essa aula para vocês. Usando essa linda referência. Quem não conhece o Douglas, vamos lá conhecer o trabalho dele. Que é magnífico. Muito bom. E no processo aqui, vai ter várias etapas. Aqui é a primeira etapa. A primeira base, né? Eu ainda vou entrar com outras cores também. Aqui, essa região aqui, meus amores. Eu vou entrar com caramelo. Eu nem lavei o pincel. Entro com caramelo. Um pouquinho do rosa, chá por cima. Vou mesclando. Lembrando que essas partezinhas aqui, eu preciso deixar esfumadinho. Para facilitar a integração das demais cores. Essa partezinha aqui, também vou entrar com caramelo. Vou mesclando bem a cor na outra. Essa parte aqui, eu também vou entrar com um pouquinho do caramelo. E um pouquinho do rosa, chá por cima. Não sei se vocês vão escutar o barulhinho rangindo do pincel aqui. É eu colocando força na minha mão. Eu preciso colocar essa força. Que é para tentar penetrar bem no nosso tecido. Já essa parte aqui, meus amores. Eu vou lavar meu pincel. Seco. Porque eu vou entrar com o cerâmica. Depois vai ter terra queimada. Mas eu prefiro... Eu preciso entrar com um pouquinho do cerâmica aqui. Assim, ó. Mesclando. E é muito bom pintar usando uma referência. Ou uma referência sendo obra de algum artista. Ou a referência de uma foto real, natural também. É muito bom. Aqui eu já vou entrar com o terra queimada. Nessa parte ficou reservado. Mescla bem. Aqui eu vou entrar também com terra queimada. Já perdi as contas de quantas vezes pintei esse... Usei esse modelo. Agora, nessa parte aqui, meus amores. Eu vou entrar com o cerâmica. Como é contorno, eu tenho que ter muito cuidado na hora de passar esse pincel. O meu pressionamento da mão. Quando eu começo a mesclar na parte interna do desenho, eu já não tenho muita preocupação com isso, não. Porém, quando eu estou bem na borda, preciso ter um certo cuidado para não vazar lá para fora. Essa região aqui, eu vou entrar totalmente com terra queimada. Peguei na lateral do pincel. Eu venho bem aqui, olha. Pincelzinho em pé. Aqui no risco, eu não aperto muito, não forço muito o meu pincel para não correr o risco de borrar. Às vezes acontece, né? Aí, aqui eu venho espalhando. Bem nessa borda aqui que tem esse risco, parecendo um zigue-zague. Sem lavar o pincel, eu já pego o meu caramelo. E já venho aqui. É uma aula um pouco complexa, eu diria. Um pouco não, é complexa sim. Mas, como vai ter todo o passo a passo, eu vou colocar o risco aqui para vocês. Como vai ter todo o passo a passo, vocês podem ir fazendo, seguindo o meu passo a passo. E vocês vão conseguir fazer, tá bom? É uma aula como estudo mesmo, né, pessoal? Uma aula que vale a pena como estudo. Para vender um trabalho assim como esse, é muito demorado. Às vezes não vale a pena a gente pintar, né? Mas, como estudo mesmo, vocês vão sentar aí na cadeirinha de vocês e vão pintar para aprimorar seus conhecimentos. Não forço muito a minha mão aqui, para não vazar. Vou entrar com a sujeirinha de terra queimada, mais ou menos aqui também, nesses meinhos. Aí, eu trabalho toda essa camada, meus amores, sem dar luz. Não dou luz. Eu vou trabalhar toda essa base dessa ânfora, só depois que eu vou dar a luz lá na frente. Depois que eu adiantar tudo isso. Aqui vai ter uma manchinha. Aqui, eu vou entrar com um pouquinho de cerâmica nessa partezinha aqui. Aqui também, uma sujeirinha de cerâmica. E bem ali na borda, aqui embaixo dessas partezinhas, eu vou entrar com terra queimada, passando bem aqui, embaixo desse risco. Mais um pouquinho aqui. Mescla bem. Pego mais três telhinhos bem no cantinho. E a pintura, a gente não pode ter pressa. A gente não pode correr para terminar logo. Aqui vai ter um cantinho bem aqui, olha. Agora, eu vou lavar o meu pincel, porque eu vou retornar para o cerâmica. Meus amores, lavei, sequei, ainda continuo com o pincel número dez. Eu quero vir aqui, olha. Dando mais uma mescladinha. Agora, eu vou voltar com mais um pouquinho do terra queimada, bem aqui. A cor escura, ela dá muito reflexo, muito brilho. É muito importante que a gente passe e espalhe bem. Eu amo esses pincéis de cerdas, aliás, de cabo amarelo. Eles são considerados os pincéis de cerdas duras, né? E os de cerdas macias são esses aqui, olha. Eu deixo até um separadinho aqui. Esse aqui é da Condor 421. Número quatro. Ele é muito bom para a gente atingir cantinhos. Pequenos detalhezinhos assim. Ela é excelente. Eu amo. Vou entrar com mais um pouquinho do terra queimada aqui nessa parte. Sempre espalhando. Eu passo e fico espalhando. Eu não passo e largo a tinta aqui com aquele acúmulo. Mais um pouquinho de terra queimada aqui. A gente tem que passar e espalhar. Essa parte, vou lavar no pincel. Vou voltar com um pouquinho do caramelo aqui nessa partezinha. Que eu acho que eu exagerei um pouco. Acontece. A gente vai e volta, vai e volta. É um processo que a gente vai... Olha, e outra, pessoal. Todas as vezes que eu pintei ele, cada um sai de uma forma diferente. Limpei. E vou entrar com um pouquinho do caramelo aqui também. Um pouquinho do rosa chá. Todas as vezes que eu pintei ele, ele saiu diferente. Nenhum sai igual ao outro. Vou entrar com um pouquinho do rosa chá aqui também. Vou entrar com um pouquinho do caramelo aqui nessas partes. Um pouquinho do rosa chá. Eu nem lavei o pincel. Vou entrar só com sujeirinha de cerâmica. Nessas partezinhas aqui. Agora, um pouquinho de terra queimada. Mais ou menos por aqui. Aperta bem o pincel para espalhar bem. E vai ter uns reflexos clarinhos nessa região. Mais dois pelinhos de terra queimada aqui. Muito bem. Finalizamos essa etapa de preenchimento. Aqui eu estou vendo um pouquinho de tecido aparecendo. Vou colocar um pouquinho de cerâmica. Eu posso cobrir bem o tecido, pessoal. Não vou deixar aparecendo o tecido, não. Agora, nós vamos passar para essa parte da tampa. E eu vou trocar para um pincelzinho menor, tá bom? Vou usar... Um seis. Bem deixadinho. Por ele ser menor, né? Espaço. Do mesmo jeito, como aqui é mais clarinho, essa região aqui é que vai ser mais clarinha. Então, eu vou iniciar aqui com rosa chá. Bem aqui nesse ponto. Com o pincel número seis. Em volta, um pouquinho do caramelo. Agora, eu pego cerâmica. Venho passando com o maior cuidado. Não aperta o pincel para não borrar. Pintar elementos com simetria é bem chatinho. Vasos. Bules, chaleiras. Aí tá assim. Então, nossa taça é terrível. Mesas para sair retas. A gente fica muito atento. E olha que eu vou integrando as cores entre cílios. Não fica marcado, tá vendo? Esse pedacinho aqui, eu vou entrar com um pouquinho do caramelo e cerâmica. Bem devagarinho. E às vezes eu erro também, pessoal. Às vezes sai do lugar uma tristeza. E essa região que ficou aqui, olha só como eu peguei a tinta. Eu venho completando com terra queimada. Por que eu prefiro fazer assim, dessa forma? Porque o terra queimada é uma cor muito escura. Então, quando a gente deixa o lugarzinho reservado, ele pega melhor no tecido. Por exemplo, se eu enchesse todo o espaço com rosa chá e fosse entrar com terra queimada. Aqui eu entro com terra queimada. O que que ia acontecer? O rosa chá ia clarear o terra queimada. Então, eu ia ter mais dificuldade para dar esse tom bem escuro que eu necessito. Por isso que é importante deixar os espaços reservados para entrar exatamente com as cores bem escuras. Continuo com terra queimada. Venho mesclando. Aqui eu completo. Mesclo bem. Vou entrar com um pouquinho de terra queimada aqui embaixo. Vou contornar bem pouquinho aqui com terra queimada. Uma besteirinha. Pessoal, às vezes eu falo baixinho mesmo e a voz não sai muito alta. Mas qualquer coisa, põe um fone de ouvido, tá bom? Que dá certo, tá bom, meus amores? Vão me desculpando. Um dia eu melhoro aqui o sistema. Eu vou lavar aqui o meu pincel agora. Eu quero entrar com mais um pouquinho de caramelo aqui. Só para ir mesclando mais. Vou entrar com um pouquinho de cerâmica aqui nessa parte. Vou entrar com um pouquinho de cerâmica bem aqui em cima do risco. Quase não dá mais para ver o risco. Já cobri quase tudo. Só para me dar mais uma retocada e uma acertada. Agora uma besteirinha. Dois pelinhos de terra queimada. Pronto. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui. Dessas bordinhas. Eu vou pegar o terra queimada com esse mesmo pincel. E eu vou passar bem nesse risco. O pincelzinho em pé. Não pressiona o pincel. Podem passar com o pincelzinho zero também. Que dá certo. Pincel número seis. E nessa parte da borda. Eu vou lavar o meu pincel. Vou entrar com o caramelo aqui. Bem nessa partezinha aqui. Na mesma direção da luz. Vou entrar com um pouquinho do rosa chá por cima. Aqui também caramelo e rosa chá. Opa. Às vezes vaza um pouquinho. Agora cerâmica. Aqui eu dou uma integrada. Com a mão bem leve. Pessoal. Não esqueçam de compartilhar. Agora eu vou pegar. Caramelo novamente. Não lave o pincel. Compartilhe. Não esqueçam de convidar. Os amiguinhos para assistir. Mandem nos grupinhos de whatsapp. Dá o like. Não esqueçam de tocar o sininho também. Muito importante para o canal crescer. Tá bom meus amores? Aqui. Ele passa um pouco para fora. Essas pontinhas. Olha como eu pego a tinta. Cerâmica. Tá bom meus amores? Tá bom meus amores? Me siga lá no Instagram. Arroba Fabio Pintoras em Tecido. Agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Aqui. E vou voltar com um pouquinho do cerâmica. Agora na parte de trás. Aqui do. Da tampa. Dessa borda. Pegar um pouquinho da terra queimada. Só para escurecer um pouquinho. Esse finalzinho aqui. Depois ele dá um efeito bem interessante. Aqui também. E vou acertar um pouquinho mais. Essa parte aqui. Ele é bem rústico esse. Essa ânfora. Ela é muito linda. Muito linda. Agora nós vamos trabalhar a nossa tampinha. A nossa tampinha não. Esse pedacinho. Esse topinho aqui. Vou entrar com rosa. Chá. Bem aqui nessa partezinha. Vou entrar com um pouquinho do caramelo. Bem aqui nessa partezinha. Lavo meu pincel. Aqui eu vou entrar com o cerâmica. Agora terra queimada. Vem contornando. Esfuma. Vou pegar um pouquinho do cerâmica. E vou entrar bem aqui. Um pouquinho de cerâmica. Bem aqui nesse contorno. E vou lavar o meu pincel. Eu quero ele com terra queimada puro. Retocando essa parte. Puxo aqui para dentro. Tá meio solto aqui na minha tábua. Não gosto de trabalhar com o tecido dançando não. Tá precisando de mais cola né. Limpei. E eu volto aqui. Mesclando aqui nessa partezinha. Quando eu iniciei com rosa chá. Olha só. Aí a gente vai deixar ela assim. Depois vai ter um brilho aqui em cima também. Agora nós vamos para essa parte da asa. Bela. Para depois a gente descer. E ir para o corpo. O resto do corpo né. Aí vamos lá. A asa ela vai ser mais fácil. Eu vou entrar diretamente com o cerâmica. Bem aqui nessa parte. Deixa eu ver se a câmera está pegando bem. Tá. Bem aqui nessa parte. A tinta para cima. Vem com cuidado. Encostando bem no risco. Quero até agradecer o Douglas. Por ter me permitido. Gravar essa. Essa demonstração. Sou seu fã. Mestre Douglas. Desde quando eu comecei a pintar pessoal. Em 2008. Eu conheci as revistas né. Primeiro eu conheci as revistas. Com os trabalhos da aluna Neuza Fraschetti. A mãe dele. Eu lembro das emoções que eu sentia na época. A cada revista que eu comprava. Que eu conseguia. Que eu ganhava. Eu ganhei muita revista também. Eu sou apaixonado por revista. Eu vou lavar o meu pincel. Continuo com o pincel número 6. Porque aqui eu vou entrar com cinza lunar. E. Eu tenho várias revistas. Do Douglas. Tem meu carinho. Dele. E. Da Neuza Fraschetti também. Essa partezinha aqui. Meus amores. É cinza. Vou colocar um cinza lunar. Aqui eu vou colocar. Cinza também. Pronto. Vou lavar o meu pincel. E agora o restante que sobrou aqui. Eu entro com terra queimada. Olha só. Peguei na ponta do pincel. O risco. Eu ponho a tinta. Olha como eu pego a tinta. Só de um lado. Eu apoio exatamente. Sobre o risco. Essa tinta. E venho cautelosamente. Contornando. E já espalho aqui para o cerâmica. Mesclando. Mesclando. Integrando uma cor na outra. Aqui essa partezinha aqui. Eu já vou mesclar. Só mesclar bem. Aqui eu dou uma sujadinha para deixar tudo bem integradinho. Vou entrar com mais um pouquinho de cerâmica bem aqui. E continuo na lateral do pincel. E vou mesclando no cerâmica. Aqui eu tenho que ir contornando direitinho. Deixa eu ver se essa parte está mostrando bem. Tá. Daqui a pouco eu desço para o restante do vaso. Eu chamo de ânfora. Como é que vocês chamam esse objeto pessoal? Quem já me segue já deve ter visto. Algumas leções no meu Instagram, Facebook. Que eu já pintei muito ele. Continua espalhando bem. A gente tem que ter cuidado para não engrossar um lado. Ficar mais grosso do que o outro. Porque como eu falei no instante. Quando a gente... Quando a gente... Engrossa dá um trabalho para a gente corrigir. Vou entrar com... Acabei de falar uma palavra que eu não sei se tem nesse instante. Nesse instante. Isso aí é regional pessoal. Às vezes a gente tem um vício de linguagem, né? E vai falando... Nesse instante. Mais um pouquinho de terra queimada. Gente, e vocês gostam terra queimada? Eu amo terra queimada. Amo, amo, amo. Agora aqui, meus amores. Vai ter um detalhezinho bem aqui, ó. Com cerâmica. Aliás. Cerâmica e terra queimada. Eu comecei com terra queimada. Agora peguei cerâmica. Aqui nessa partezinha também vai ter uma pinceladinha. As vezes minha mão vai acabar ficando por cima do detalhe que eu vou estar fazendo. Não tem jeito. É por causa da câmera. Né? Venho acertando com a ponta do pincel. Aqui eu vou usar preto ainda. Nada disso aqui tá pronto. Eu ainda vou retornar, retocando aqui, retocando ali. Vou pegar mais um pouquinho de terra queimada. Eu vou vir bem nessa bordinha aqui. Pronto. Pronto. Vou entrar com mais um pouquinho de cinza, bem aqui. Deixa eu lavar lá meu pincel. Pronto. Mais um pouquinho de terra queimada. Tô vendo aqui que eu preciso entrar com um pouquinho de terra queimada. Tá faltando aqui um risquinho bem aqui, olha. Tá aparecendo um risquinho. Tem que entrar com terra queimada bem aqui, pessoal. Mais um pouquinho de terra queimada bem aqui. Mais um pouquinho de terra queimada bem aqui, aqui vai ter um negócio rústico também. Essa ponta aqui. Pronto. Um pouquinho de cerâmica aqui nessa parte. Terra queimada. Eu já passei tanto terra queimada aqui e não está brilhando. Por quê? Porque eu esfreguei tanto que ele fica todo escurinho. Agora, meus amores, eu vou reposicionar aqui para a gente fazer a parte, mais uma partezinha aqui, tá bom? Olha só. Vamos trabalhar agora essa parte aqui. Deixa eu fechar aqui minhas tintas, porque já estão ressecando. Embora hoje está frio, mas resseca também. Então, é sempre bom vocês irem fechando. Lembrando que eu não estou diluindo a tinta. Geralmente, quando eu tinto flores, eu costumo, eu gosto muito de mexer na textura. Aí, a gente pode usar aquarela suque assim no pratinho. O aquarela suque, você dilui a tinta dentro do pote também, tá? Só não põe a água. Aí, a água, vocês só podem usar quando for, assim eu indico, né? Quando for trabalhar no prato mesmo. Ah, você quer diluir bastante, bastante, deixar bem mole, né? A gente pode usar a água aqui. Com esse mesmo pincel, meus amores, eu vou pegar o terra queimada e eu venho aqui, olha, fazendo umas marquinhas, porque ele é todo calejado, né? Bom, eu tenho essa impressão. Que impressão que vocês têm olhando pra essas partezinhas? Vocês enxergam como? Eu enxergo como se fosse algo deteriorado pelo tempo, trincado, como se fosse quebrado, enferrujado. Aí, eu venho mesclando. Aqui, vou dar mais uma mescladinha, pra ficar bem suave. Me escrevam aí nos comentários. Como é que vocês enxergam isso? O tipo de detalhe, esse amassado. O que é esse amassado? Para vocês, o que que é? Aqui vai ter uma amassadinha também. Eu já vou entrar com caramelo. Aqui, vou entrar com um pouquinho do cerâmica. E vai ter muitos retoques aqui ainda, tá bom, meus amores? Vou entrar com mais um pouquinho do cerâmica, do terra queimada. Aqui. Mais um pouquinho aqui também. Esses riscos aqui, meus amores, eu também preciso marcar eles. Eu já vou marcar com o próprio terra queimada, tá? Olha, o pincel em cima. E eu venho marcando. E eu venho marcando. Vocês podem fazer isso com o pincel zero também. Vou entrar com um pouquinho de cerâmica aqui no final. E por cima ainda vai ter um detalhe, só que mais claro. Como se fosse contornando por cima desse contorno. Só que com uma luz. Não vai ser agora. Vai ser depois que eu trabalhar essa base também. Olha só, meus amores. Feito isso, eu vou agora trocar de pincel. Vou pegar aquele meu pincel maior. E nessa partezinha aqui, esse é aquele dez. Eu vou entrar com o rosa chá. E caramelo ao mesmo tempo. Só mesclo. Essa partezinha aqui, eu vou entrar com um pouquinho do caramelo. Todo o restante vai ser cerâmica. Eu venho mesclando para essa parte clara. Essa partezinha aqui, um pouquinho mais de caramelo. Um pouquinho de cerâmica ao mesmo tempo. Não achem difícil, pessoal. É só vocês irem repetindo o que eu estou fazendo. Que vai dar certo, tá bom? Podem seguir o passo a passo. Do mesmo jeitinho que eu estou fazendo. Lembrando que pode ser feito de outra forma. Cada professor tem o seu método. Porém, se você não é muito experiente e quiser seguir esse passo a passo que eu estou desenvolvendo. Vocês podem, sim, seguir esse método que vai dar tudo certo, tá? Cerâmica. Não vou lavar o pincel. Eu já entro com caramelo. E vou mesclando. Essa parte aqui eu já vou entrar com o terra queimada direto. Vou encostar o terra queimada bem aqui na borda. Pessoal, eu vou clarear já essa partezinha aqui, olha. Porque senão eu vou emendar tudo e depois eu vou me atrapalhar, tá bom? Terra queimada. Terra queimada, pra dar uma profundidade aqui sobre o cerâmica. Terra queimada. Aqui eu vou entrar com cerâmica, depois caramelo. A mesma sujeirinha eu vou até o finalzinho ali. Vou pegar aquele meu pincel número 6. Vou pegar um pouquinho do branco agora. Esqueci de colocar o branco aqui. Vou misturar com um pouquinho do caramelo. Aí eu vou fazer essa claridade aqui. Eu poderia até fazer depois. Mas eu vou fazer já. Vou fazer já porque... Só pra não perder a lei. Porque aqui, olha. Peguei o pincel que eu estava. Olha só. Vai ficar a bordinha trabalhada. Mesclo com mais um pouquinho do terra queimada. Aqui vai ter uns reflexos. Que eu irei fazer lá na frente. Aqui vai ter um pouquinho de terra queimada. Vou entrar com um pouquinho do cerâmica. Aqui eu vou dar umas mescladinhas, meus amores. Só pra não ficar marcado. Quero ficar bem suave. As manchinhas. Aqui eu vou entrar com um pouquinho do cerâmica. Também eu vou entrar com um pouquinho do cerâmica. Pronto. Agora eu vou trabalhar esse pedacinho aqui. Vou dar agora meu pincel. Essa partezinha aqui em volta dessas pétalas. Eu vou entrar com... Com terra queimada mesmo. Olha só. Com aquele pincelzinho número 6 que eu estava. E aí a gente vai mesclando. Obedecendo o risco. Agora eu vou pegar um pouquinho do rótulo. rosa. Rosa chá. Um pouquinho do caramelo. Um pouquinho. Bem aqui do caramelo. Puxo. Um pouquinho aqui também. Eu não vou nem lavar o meu pincel. Já pego o cerâmica. Venho aqui. Venho aqui também. Mesclo. Apertando bem o pincel pra tinta penetrar bem no tecido. Mais um pouquinho de cerâmica. Mais um pouquinho de cerâmica. Essas pinturas bem espalhadas. Geralmente eu não retoco muito não. Eu vou fazendo. Vou já retocando. E a questão de retoque. Ela não tem uma quantidade exata de retocar. Ah, eu vou retocar quanto? Você vai retocando o que achar que precisa, né? Se vocês acharem que precisa retocar, vocês retocam. Se não, não retocam. Não. Dá uma ajustadinha aqui nessa sombra. Aqui também nessa mescla. Eu vou pegar aquele pincelzinho zerinho. E essa minha misturinha. E eu vou fazer aquele friso. Só que a gente faz esse friso como no modelo do Douglas está, né? Ela é fina. Sem cobrir totalmente a parte escura. Deixa eu já fazer aqui também. Ele não cobre a parte escura toda. Olha só. Agora vamos trabalhar essa parte de baixo. Essa parte de baixo, eu vou entrar com um pouquinho do caramelo aqui. Tá pegando? Tá. Vou entrar com um pouquinho do cinza lunar. Aqui embaixo. Eu deixo bem mescladinho. Aí eu aproveito e já entro com um pouquinho do caramelo também. Aí vocês podem estar se perguntando como é que eu sei que eu tenho que... Se eu pegar um modelo no Instagram de qualquer pessoa, né? E queira pintar, como é que eu vou saber as cores? Pessoal, eu vou falar aqui a vocês o que eu falo sempre às minhas alunas do presencial. O olho de vocês é... São muito importante. Não importa a cor exata. Se você enxergar rosa... Parece que tem um rosa aqui. Bote. Bote que vai dar certo. Não importa se é o mesmo tom que eu usaria. Se é o mesmo tom que um outro professor usaria. Você tá enxergando esse tom? Você tá enxergando o verde? Um verde oliva ali? Você tá enxergando o marrom? Tá enxergando um caputinho? Bote. Pode botar e confiar na intuição e na percepção de vocês que vai dar certo sim. Agora. Aqui é cerâmica, viu, meus amores? Agora terra queimada. Agora, se vocês ainda têm dificuldade em decifrar as cores e olhar... Ai, eu não enxergo nada. Não sei que cor tem aí. Aí já é uma questão, meus amores, de vocês sentarem e observar como se estivesse lendo um livro. Você vai observar a pintura, a imagem, na verdade? Como se fosse observando um livro. Então, você vai olhar as cores como se estivesse lendo. Vocês vão fazer uma leitura. É assim que vocês vão... Aprimorar a percepção das cores. É muito importante isso, tá? Agora aqui, meus amores, eu vou pegar terra queimada. Terra queimada. Venho mesclando. Aqui também terra queimada. Mais terra queimada. Mais um pouco. Espalha bem agora a cerâmica para ir completando aqui. Um pouquinho de caramelo aqui nessa partezinha. Mais um pouquinho de terra queimada. Mais um pouquinho de terra queimada. Essa partezinha aqui, meus amores, eu vou entrar com mais um pouquinho de cerâmica, tá bom? Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou entrar com um pouquinho do caramelo. Bem aqui nessa partezinha. Bem aqui nessa partezinha. Com aquele pincelzinho número 6. Agora eu vou entrar com a cor cerâmica. Agora eu preciso colocar cola nessa tábua. Quando eu encerrar essa parte, eu vou colocar cola que não tá dando certo eu pintar com o tecido levantando, não. Agora aqui, meus amores, vai ter umas entradinhas. Aqui é terra queimada. Aqui eu acerto aqui essa terra queimada. Eu vou colocar com a cor cor. Aqui, meus amores, vou colocar cola queimada. Aqui, meus amores, vou colocar cola queimada. Aqui, meus amores. 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 aqui, olha aí aqui vai ter uns acidentados também umas entradinhas aqui vai ter uma entradinha também aqui vai ter uma entradinha também a gente mescla vou lavar o pincel aí eu volto com o pincelzinho úmido, dando uma mescladinha nessa região aqui onde eu coloquei cinza lunar, caramelo por isso que ele está meio esverdeado, né? vou voltar com mais um pouquinho do cinza lunar aqui por cima mais um pouquinho do cinza lunar aqui por cima essa partezinha aqui eu vou botar mais um toquezinho de luz aqui por cima bem suave pronto ele está meio esbranquiçado, vou ter que colocar um pouco de terra queimada de novo só que não é esbranquiçado daquela luz que eu coloquei não a tinta mais aguadinha, com água mesmo, terra queimada, bem aqui, ó esse esbranquiçado aqui é o tecido agora eu vou voltar aqui com o caramelo agora eu vou voltar aqui com o caramelo bem aqui bem aqui vai ter também depois prontinho, meus amores essa é a primeira etapa da nossa ânfora depois de seca vou aguardar secar um pouquinho que é pra gente trabalhar os acabamentos dela olha aqui que eu estou vendo aqui um pedacinho pra completar com terra queimada do risco bem aqui, olha limpar o pincel e esfumar pronto aqui vai ter um pouquinho de terra queimada também aqui também terá um pouquinho de terra queimada e essa etapa está concluída até a próxima, meus amores vou te tirar um pouquinho do zoom aqui pra vocês verem como ficou olha só beijos 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 beijos